Música Olhe o sol que vai descendo Anda até o lar Os meninos vão correndo Vê o sol chegar Vê o sol chegar Menino sem condição Irmão de todos Tira os olhos do chão Vem ver a luz Menino no mal trejar Um novo dia lá vem Só quem souber cantar Vem ver a luz Negro O arro-negro O arro-negro Onde o meu rapão Não há sossego Menino pobre O teu lar Queira ou não Queira ou patrão Algo dia Cantar esta canção Olhe o sol Que vai descendo Anda pelo ar Os meninos vão correndo Vê o sol chegar Vê o sol chegar Vem ver a luz Vem ver a luz Se até dá gosto Cantar Se toda a terra Sorrer Quente não há Camar Menino a ti Se não é cura a razão Se toda a gente quiser Vem ver Um dia já Primeiro Haja o que houver Livro Vairro 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 Onde não há Pão Não há Sossego Menino pobre O teu lar Queira ou não Queira ou não Queira ou patrão Há do dia Cantar esta canção Olhe o sol Que vai descendo Anda pelo ar Os meninos vão correndo Vê o sol chegar 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 Vê o sol chegar